Capítulo 6. Da execução dos contratos, artigo 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. § 1º. É proibido a administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do poder executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante. § 2º e 3º vetados. 4º. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital. 5º. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 6º. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no parágrafo 5º deste artigo por mais de um mês, a administração deverá divulgar em sítio eletrônico oficial e em placa será fixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, 7º. Aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução. 7º. Os textos, com as informações de que trata o parágrafo 6º deste artigo, deverão ser elaborados pela administração. Artigo 116. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas. Parágrafo único. Sempre que solicitado pela administração, o contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o caput deste artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas. Artigo 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. § 1º. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou dos defeitos observados. 2º. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, 3º. A situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. 3º. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. 4º. Na hipótese da contratação de terceiros prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as seguintes regras. 1º. A empresa ou profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato. 2º. A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. Artigo 118. O contratado deverá manter preposto o aceito pela administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. Artigo 119. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. Artigo 120. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo contratante. Artigo 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas previdenciários fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. § 1º. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º deste artigo. 2º. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, 3º. A administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. 3º. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas, incisum, exigir calção, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas recisórias inadimplidas. 2º. Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato. 3º. Efetuar o depósito de valores em conta vinculada. 4º. Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. 5º. Estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas recisórias dos empregados do contratado, que participarem da execução dos serviços contratados, serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. 4º. Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso 3 do parágrafo 3º deste artigo são absolutamente impenhoráveis. 5º. O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Artigo 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento, até o limite autorizado, em cada caso, pela administração. § 1º. O contratado apresentará à administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 2º. Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para subcontratação. 3º. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade, contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Artigo 123. A administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por esta lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato. Parágrafo único. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a administração terá o prazo de um mês para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. Capítulo 7. Da alteração dos contratos e dos preços. Artigo 124. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Inciso 1. Unilateralmente pela administração, alinear quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. B. Quando for necessária modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei. 2. Por acordo entre as partes, alinear quando conveniente a substituição da garantia de execução. B. Quando necessária modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. C. Quando necessária modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. D. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. § 1º. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à administração. § 2º. Será aplicado o disposto na linha D do inciso 2 do caput deste artigo, as contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado. Artigo 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 124 desta lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50%. Artigo 126. As alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 124 desta lei não poderão transfigurar o objeto da contratação. Artigo 127. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e do orçamento base da administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 desta lei. Artigo 128. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. Artigo 129. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Artigo 130. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Artigo 131. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida a indenização por meio de termo indenizatório. Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do artigo 107 desta lei. Artigo 132. A formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de um mês. Artigo 133. Nas hipóteses em que for adotada contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos. Inciso 1. Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior. 2. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no artigo 125 desta lei. 3. Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas nos termos do parágrafo 5º do artigo 46 desta lei. 4. Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da administração. Artigo 134. Os preços contratados serão alterados para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais com comprovada repercussão sobre os preços contratados. Artigo 135. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais com data vinculada, inciso 1, a da apresentação da proposta para custos decorrentes do mercado. 2. Ao acordo à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada para os custos de mão de obra. § 1º A administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. § 2º É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a administração pública. § 3º A repactuação deverá observar o interregno mínimo de um ano, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação. § 4º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços. § 5º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. Sexto, a repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação. Artigo 136. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações. Inciso 1. Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuação de preços previstos no próprio contrato. 2. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato. 3. Alterações na razão ou na denominação social do contratado. 4. Empenho de dotações orçamentárias.